Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou nesta tarde da cerimônia de entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Também foi feita uma homenagem com a Ordem Nacional do Mérito à professora Hellei de Abreu Silva Batista. Hellei morreu ao salvar crianças durante um incêndio criminoso na creche em que trabalhava no município de Janaúba, Minas Gerais, em outubro do ano passado. O marido e o irmão da professora receberam a homenagem. Em discurso, o presidente Michel Temer destacou a importância da educação para o desenvolvimento do país. Nenhum governante tem o direito de negligenciar a educação. Aliás, investir em nossos jovens é construir um futuro, vou dizer o óbvio, de mais prosperidade, de mais dignidade, de mais cidadania. E esta é a crença da possibilidade desse futuro que nos move em tudo que nós fazemos. Aliás, quando o Mendonça conta que nós completamos 500 mil vagas, novas 500 mil vagas matrículas no ensino de tempo integral, eu costumo dizer que nós estamos nos perfilhando ao lado dos países de grande desenvolvimento. 10 bilhões de reais do BNDES vão ser destinados a capitais e regiões metropolitanas para investimentos em ações de segurança pública. O anúncio foi feito durante o encontro do presidente Michel Temer e ministros com prefeitos. O governo anunciou ainda recursos para projetos de prevenção a crimes. A reunião com 23 prefeitos de capitais foi mais uma iniciativa do presidente Michel Temer de integrar as ações de segurança pública entre governo federal, estados e municípios. Durante o encontro no Palácio do Planalto, o governo anunciou uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no valor de 10 bilhões de reais para capitais e regiões metropolitanas investirem em segurança pública. O montante faz parte dos 42 bilhões de reais também provenientes do BNDES para financiamento de projetos de segurança pública anunciados na reunião do dia 1º de março entre o presidente Michel Temer e os governadores. O dinheiro deve ser usado principalmente no investimento de equipamentos tecnológicos de segurança. Nós vamos utilizar esse recurso também para a ampliação do programa de monitoramento eletrônico, tanto no hardware como no software. Vamos utilizar também para armamentos, é importante que dentro daquilo que a lei estabelece que melhore as condições de armamento preventivo das guardas, e no caso de São Paulo nós temos 6 mil agentes com armamentos que podem ser aprimorados, a tecnologia que avança também nesta área, e finalmente no programa de drones. O ministro Raul Jugma anunciou também o remanejamento de 100 milhões de reais do Ministério Extraordinário da Segurança Pública para ações de prevenção ao crime. Boa parte desse recurso vai ser aplicada em medidas de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. É um problema que nós temos que combater. É uma cultura de violência que muitas vezes acontece no lar. Nós temos mulheres que, seja por conta dos seus filhos, seja por conta de uma cultura, seja por conta da dependência em termos de renda, vivem uma situação absolutamente inaceitável, inadmissível, nas mãos de covardes, de violentos, de criminosos, e nós temos que combater isso. Essa é uma preocupação do presidente Temer e de todos nós. E durante a reunião com prefeitos, o presidente Michel Temer voltou a pedir o maior envolvimento da comunidade em questões de segurança pública, e sugeriu que as guardas municipais estejam mais envolvidas na prevenção de crimes. Eu acho que nós precisamos dar, se me permite a sugestão, uma função mais efetiva, mais participativa às guardas municipais, porque de fora parte a circunstância de constitucionalmente elas guardarem, digamos assim, os próprios municipais, mas evidentemente na medida que estejam nas praças, nas ruas, diante dos colégios, elas estarão exercendo uma prevenção muito significativa. Então eu queria muito que também, se me permite a sugestão, que também fizessem reuniões, chamassem lá o comandante, enfim, o secretário que comanda a guarda municipal para esta mobilização. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou hoje uma portaria para evitar interferências políticas no processo de fiscalização de frigoríficos. A repórter Luana Karen tem mais informações. A partir de agora, o governo federal vai centralizar a fiscalização dos laboratórios que inspecionam os frigoríficos do país. A medida vinha sendo gestada desde o ano passado, após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que revelou um esquema para liberar a comercialização de carne imprópria para o consumo humano. Com a medida, o governo espera acabar com influências políticas na fiscalização de produtos de origem animal. O país vai ser dividido em dez regiões e a fiscalização vai passar a ser comandada pelo Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ligado ao Ministério da Agricultura. Esse é um compromisso que o Ministério da Agricultura assumiu ainda em 2017, naquele período da carne fraca, de diminuir ou extinguir qualquer possibilidade de interferências políticas dentro do processo de fiscalização, de sanidade, saúde animal e coisas parecidas. Então, esta medida vem nessa direção para que a gente possa deixar totalmente blindado o processo de fiscalização, o processo de sanidade, mais uma vez, em relação às questões políticas partidárias ou coisa parecida. A modernização é palavra-chave no agronegócio. É por meio dela que produtores brasileiros têm conseguido aumentar a produtividade nos campos. Mas, ainda assim, o país encontra dificuldade para escoar toda essa produção do interior até os portos nacionais, que são responsáveis por boa parte das exportações. E, para identificar esses gargalos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Embrapa, lançou uma plataforma eletrônica. Desenvolvido pela Embrapa Territorial, o sistema fornece milhares de informações sobre volume e local de produção agropecuária, portos e exportação, malhas viárias, armazéns e indústrias processadoras. O objetivo é identificar as melhores rotas e modais de transporte para escoar a produção do agronegócio brasileiro. O sistema cruza dados numéricos, gera tabelas, gráficos e mais de 100 mil mapas dinâmicos. Também estão disponíveis informações por microrregião dentro de cada um dos estados. Isso aqui não é um produto acabado, é uma forma de ajudar a definir as coisas, mais uma vez, sob o olhar da agricultura. É uma semente, é uma coisa que ficará à disposição dos órgãos brasileiros, da política brasileira, das entidades brasileiras que representam os setores agrícolas em qualquer lugar do Brasil, que poderão acessar e olhar e escolher qual o projeto melhor, o que vocês podem defender politicamente e, como disse antes, mais uma vez, é sob o olhar da carga. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.